Fala comigo! Começando mais um videozão Daquele modelo Sabador, cachorro Calibrar o pneu da joia Porque sabador é dia de conteúdo Vocês estão ligados Baixar essa calibragem aqui Eu coloquei 40 Atrás, quando eu fui para Lavras Novas Coloco 36 Atrás Para andar sozinho Fica uma maravilha E 33 Na frente Que fica top também Deixa eu ver Eu gosto de calibrar o pneu com a moto fria Tem que lavar essa moto Nem lavei ela Depois que cheguei de viagem Mas está frio Ó Pera aí, cachorro A moto estava 28 É Tá frio pra caramba Tem que dar um talento Essa moto depois Beleza, Felas? Vai acompanhando aí Que vai ter vídeo doido, hein, Felas? Marcha O desivão ficou bala, hein? Cê é louco A moto está maravilhosa Não Então vamos que vamos Daqui a pouco a gente está na pista, cachorro Marcha É, Felas Já começamos aqui Transgarrado Parece que aconteceu alguma coisa ali na frente Vamos ver Ixi Puta merda Que foda, hein, véi Cidém de moto Bateu no Porsche Parece Que foda, hein, mano Cê tá doido E aí, Felas Estamos chegando aqui na Raja Vamos ver o que tem pra nós hoje Tem sábado, mano Aqui Fica mais cheio de carro esportivo passando Vamos ver se hoje vai estar cheio O dia tá bonito hoje, né Fresquinho Vamos ver se os milionários vão sair de casa hoje com as máquinas E aí, cachorro Já deixou o like Se inscreveu no canal Ativou o sininho de notificações Você não fez isso, mano Já faz logo aí Pra não perder Nenhum conteúdo Fechou? Vamos que vamos Sabadou Vamos ver se você encontra um parceiro ali Pra nós gravar uns vídeos juntos Grava vídeo pro YouTube também Salvador Trânsito intenso Mal Rabone Só loja de luxo Rapaziada Eu tenho muita vontade De ter um carro top de novo Atualmente eu estou só com essa moto aqui Mas eu quero ter um carro doido de novo Gravar uns conteúdos também de carro pra vocês Um carro Que eu sou apaixonado, mano Que eu tenho muita vontade De ter a BM320i Tipo 2018 Preta ainda Preta ou azul marinho Nossa Eu acho ela top demais Tava olhando umas hoje Na internet Tá em torno de 115 mil 120 mil Mas top, mano Olha que linda Olha que linda Aquela Defender Mas a BMzinha Tem meu coração Viu, mano Olha que linda Essa Defender Igual de filme Igual de filme Isso é louco Olha Molecara Tá todo ali Só preparando Pra tirar Foda Os carros de luxo Top demais E aí Tranquilo? Só na fotinha? Aí sim Bom demais Tão de água Sai dessa Defender Ih, que é isso Defi Tão de água Tão de água Tão de água Vamos lá Tão de água É isso aí cachorro-dúbio! Dá para a gente mandar uns conteúdos diferentes também, hein? Ficar lá vendo os carros passando de luxo, o que vocês acham? Fala comigo! Não dá para fazer, hein? Olha só uma zona ali linda! É só máquina, velho! Você é louco! Você é louco, pai! Daqui a pouquinho a gente volta! Fala, acompanhe! Aí rapaziada! Rapaziada toda aí, ó! Chama! Não! Só máquina! Rapaziada! 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 Eu vou seguir neles! Rapaziada! Vai passar por onde? Eu desço a nossa hora do carro direto ou corta aqui esse camisinho? É! É! Pronto, você vai esperar umas passadas! É! Aqui é melhor então! Já pega a pontinha e já sobe! Então vamos! Vai reto! Então vai! Então vamos! Estão querendo lá no Mangabeira, tirando umas fotos! Olha! Olha! Olha o ronco em! Olha! Ih! Engavetamento ali! E aí! O que é que é? E aí Jovem! O que é isso? Essas EX10 nova É linda demais Nossa Isso é louco Já fiz Um vídeo nessa moto aí galera Nossa A moto é máquina Máquina demais Isso é louco A melhor ciclística pra mim Das mil É das EX10 Olha que cobertura Top aquela ali mano Isso é louco Deve ser bom demais Mora não cobertura assim Viu Se eu me escolher Uma cobertura top Um apartamento top Uma casinha Ou uma casinha Acho que eu prefiro É cobertura Viu Ó Acordar com aquela vista Bom demais Tô só seguindo eles Combinou hein Combinou hein Combinou pra caramba Combinou Combinou Onde você quiser Beleza Beleza Um Tô Vamos lá. O chup está de feio, aí sim. Qual vocês preferem, a Naked ou a Acarenada? Fala comigo. Você quer pegar a Praça da Liberdade? Pode ser também. Praça da Liberdade. Tá gostando de trazer barulho. Tá, tá gostando. O barulho é bom demais, senhor. Mas eu tô derretendo com essa jaqueta aqui, isso é louco. Quando eu saí de casa, tava frio. Uma hora tá quente, viu? Tá, tá. Combinou, hein? Combinou, hein? Combinou? Com o top. Ela é bonita, viu? Vai aparecer lá, hein? E aí? E aí E aí E aí E aí E aí Vem guardar esse celular Bolsinho difícil Vamos guardar esse aqui meu Chama Esse ronco está bonito O ronco dela é encorpado O ronco dela é encorpado Esse cara é gente fina demais O ronco dela é encorpado O ronco dela é encorpado Essa suspensão na rua de pedra Macia né Se você está achando macia Imagina aqui Nossa Vai descer ali e virar né Vai descer ali Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Nossa, garganta horrível Você está dando um rolê à noite também? Aham Vamos marcar um rolê Antes de você vender a moto Essa é top Confortável pra caramba Anda bem É, ué Isso Aham 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 Olha o ronco dessa moto Maravilhoso Nossa Top velho Mangabeiras Aham Vamos lá. É isso aí, TJMG. Estão quase chegando lá em cima na Praça do Papa. Deixa o lugarzinho que é da hora para dar rolé também, viu galera? Bom demais. Eu gosto de vir aqui direto na Praça do Papa. Minha namorada vem ali, pega como um trenzinho, fica vendo a vista. Só que estão reformando a praça. Estão reformando a praça e tá mais vazio. Vamos ver como vai estar hoje. Não, não, não. Aqui o clima já muda também A maior casona louca ali em cima Você está doido Falei com vocês reformando tudo Vai querer tirar foto onde aqui? Vai querer tirar foto onde? Foto Vai querer tirar foto onde? Então vamos lá Vamos lá Vamos lá. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Tamo junto e misturado. Se inscreva no canal, deixa o like e até o próximo vídeozão. Valeu!